Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer aquele homem, aquela mulher ficar obcecado, tá? Obcecado, chorando aos seus pés, pensando em você o tempo todo. Gente, faça sua simpatia que é muito boa, faça com fé, com amor, com carinho e acredite, vai dar certo, tá bom? Então, o que é que a gente vai precisar? Você vai pegar um pedaço de papel, tá? Sem folha e sem, desculpe, sem lei e sem pauta. Aqui eu não consegui achar o papel, mas eu tô fazendo com isso que é só pra simbolizar, tá certo? Você vai pegar e vai escrever o nome do seu amado aqui, tá certo? Daniel Sobriu. Olá gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. O Ares, tá? Vai pegar e vai colocar dentro de um copo. Colocou dentro do copo, você vai vir com café, tá gente? E vai cobrir, ó. Vai cobrir todo o nome dele com o café, tá? Cobriu. Você vai vir, ó, com a vela branca, tá? E você vai acender, certo? Você vai acender, tá? Essa vela branca fora de casa, tá? E vai pedir que esse homem, essa mulher, fique obcecada por você. Fique doido, que não durma, que não coma, que não beba. Que pense em você em 24 horas, que não consiga viver mais. Se não tiver ao seu lado, que seja forte, que seja poderosa. Olha assim, com força, com fé, com garra, que você vai conseguir. Tá certo? Quando a vela acabar de queimar, você vai retirar o resto da vela, tá? E esse copo aqui, com o café, você vai guardar, porque será o seu amuleto pra pessoa ficar perturbada, tá? No mesmo dia, gente, ela vai te ligar, vai mandar mensagem. Acredite. Passou uns dias, passou uns sete, você pode jogar isso aqui com três dias ou com sete, tá? Você viu que a pessoa já tá bem mal, então joga com três, tá? Quer que ela bota ela pra sofrer mais um pouquinho, joga com sete dias. O copo você lava e usa normalmente, tá bom? Façam, façam. E acredite, a pessoa ficará obcecada por você. Beijo, beijo, tchau, tchau, meus amores. Deixe seu like pra eu emanar boas energias pra cada um de vocês.